E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, e esse é o mais um vídeo e mais um vídeo de Skywars que eu trago aqui pro canal pessoal E bom, seguinte, vamos começar aqui pessoal, porque no vídeo passado que eu gravei de Skywars Eu gravei, se eu não me engano, foi com sopa, aliás, sim, sopa Hoje eu vou gravar também com os dois, na verdade, vou dar uma, uma, como é que eu posso falar Esse aqui é com sopa, então vai ser um pouquinho mais demorado e vai ter umas paradas muito loucas aqui Vou escolher meu kit aqui primeiro Eu tô pensando em ir, velho, de kit... Enter, né? Vou escolher meus itens aqui, acho que eu vou pegar um endpearlzinho aqui, um peitoral, um instant damage, uns flashes aqui Se você curte Skywars já vai deixando aquele like, aquele favorito, porque o bom é que essa partida vai começar com a metade dos players, velho Ou seja, é isso aí, mano, deixa eu ver aqui Eu já vou, eu já vou fazer o seguinte, eu já vou tentar ir pro meio Porque assim, né, velho, só só ver se tem... Essa parada é muito difícil de vir, é, ver, ver o bloco Ih, vai ver o pouco bloco, cara Ih, desgramas, velho Eu vou pro meio com minha endpearl, ou não? Eu não, eu vou falar o seguinte, eu vou tentar ir pras ilhas dos oponentes O que vocês acham, mano? Ou não? Eu vou pro meio Eu vou pro meio, vou pegar as coisas E vou tentar ir pras ilhas dos oponentes Porque vai ficar um pouquinho melhor, eu acredito Melhor que não tem uma probabilidade grande de eu morrer Deixa eu já atacar aquela endpearl ali, ó Delicioso Tá, não deu muito certo Vou tentar ir de novo aqui, deixa eu ver aqui uma aqui É, tem um reiniciando ali Deixa eu ver, vou nesse cubos aqui, aproveitando que eu já tô aqui Vou com o mesmo kit Porque, né, a gente mal jogou com o kit, velho Aí começou, vamos que vamos Deixa eu pegar aqui minhas paradex aqui Tem pelo menos 100 bloco aqui no meio Vou fazer o seguinte, eu vou tacar endpearl ali no meio Ó, tô 40, já dá pra tacar endpearl ali no meio A minha sensibilidade do meu mouse, ela tá um pouquinho baixa Ou alta, sei lá o que que tá acontecendo Enfim, eu não sei o que eu tava falando Mas eu formatei o meu PC Então eu não lembro a sensibilidade que eu usava do meu mouse E tá um pouquinho complicado Porque eu não sei E eu tô meio tipo dando umas viradas no mouse Brutamente, tá ligado, velho Vocês vão achar que é hack Mas é hack sim, né, velho Todo mundo desarraco Tô zoando, não é hack, não, pessoal Mas é porque tá complicado um pouquinho A sensibilidade do mouse Eita, caraca, que susto, mano Cê é louco, velho Cê é louco Eu vou em você, então Vou em você Só porque cê tacou uma parada em mim, mano Cê acha que é quem, velho Cê acha que é quem, velho Pra tá tacando uma parada em mim, velho Cê vai tacar alguma coisa em mim aí Que eu tô ligado, né, velho E aí, velho E aí, beleza, velho Tranquilo, velho Tranquilo Ixi, velho Morreu, cara Putz, velho Vamos pra zilha dos caras, velho Porque é o seguinte, velho A parada aqui é muito louca A gente não vai conseguir cair Eu não vou pro meio Eu não vou pro meio A partida vai começar já aqui Vamos ver se a gente não cai, mano A gente tinha começado bem E depois caiu, mano Que nem cocô, velho O que aconteceu, velho Também não sei Vamos ver aqui Esse mapa é um pouco mais da hora É um pouquinho Esse mapa é um pouquinho maior Então vai dar Vai dar pra gente explorar bastante, cara Deixa eu ver aqui Vou pegar esse outro pau aqui Puta, mano Mas eu não tenho bloco, hein, velho Aí cê lasca, hein, cara Eu não lembro Mas eu acho que esse aqui Não tinha bloco É, tinha bloco Eu que sou jumento E não vi mesmo, velho Vamos pra ilha do cara aqui Que vai ser melhor Eu tô de entry Então esse aqui Não vai me atrapalhar muito Ah, e a gente tem que contar Que vai ter ilha Que não vai ter nada A gente vai ter como pegar os baús Eu acho que uma dessas ilhas É essa mesmo, velho Viu, ó Falei pra vocês, mano Só tem sopa aqui Tem um cara indo pro meio, velho Tem um cara indo pro meio Eu vou ir pro meio Porque senão Se eu não pegar o meio O cara vai ter bem Pegar o meio, velho Eu vou tentar atacar Ainda perlí Eu acho que eu vou conseguir Porque não é tão longe, velho Eu vou pegar as paradas aqui, velho Antes que alguém pegue, velho Ó, tem uma parada de encantada Aqui, de dima Aqui, vai ser melhor A gente usar esse aqui Tem um peitoral aqui também Vamos usar esse aqui também Só falta a bota, hein, velho A gente já vai assim, ó Já tá com a parada aqui, ó Já tá com a parada aqui Acertei Caiu, beleza Caiu, já caiu Já caiu Ó, tem um carinha aqui Já morreu Já faleceu É, ó Ele tem bússola Boa, velho Não, velho Não dá time, não, velho Não dá time Não dá, velho Senão eu teria que ter tirado Com os outros caras que pediam, velho Desculpa, mano Mais um salve pra você aí Ô Igor, MC, velho Desculpa não ter tirado o print Mas é porque, velho Não rolava, velho Deixa eu apontar a bússola aqui O outro cara tá pra lá Tá caindo ele por lá Caiu no lugar certo Beleza, caiu no lugar certo O cara tá lá em cima, um ali Ó, o carinha tá aqui Me derrubar Ele não vai me derrubar Ainda mais que ele vai conseguir É dar uns hitzinhos Namorios Namorios Ah, velho Não faz isso, mano Pô, velho PVP justo, velho Pô, velho Não dá, velho Deixa eu ver aqui Eu vou escolher uma aqui Essa aqui é da hora Eu acho que a Ruínas é da hora Se eu não me engano A Ruínas era aquela Ou era a do castelo Se for a mesma Eu saio Mas eu acho que não é não Eu vou com esse Mano, esse kit Rocket Mano, é o melhor, cara Na moral, cara Eu sou muito apaixonado por esse kit, velho É, não é Não é aquele mapa É aquele mapa que eu Caí Legal ali Mas ok, tudo bem Deixa eu pegar aqui Os baú aqui de baixo Vou pegar tudo mesmo Porque eu sou guloso, mano Apesar que eu acho Que eu não precisa muito Porque eu vou estar no meio De qualquer jeito, né Mas enfim Vai explodir, hein, cara Se fosse eu cair fora daí, mano Já dá pra ir pro meio ali Vamos pro meio Que a gente pega as coisas E já vai matar Calma, galera Calma Não vou ali, mano O que tá acontecendo aqui, velho Calma aí, malucos O que que explodiu aqui, velho Eita, o que que explodiu aqui, velho Cê é louco Olha, eu tenho uma calça de dima aqui Então vai facilitar muito pra gente, velho Ah, se eu não me engano Tem gente de VIP aqui, velho Então os caras tão com Ali, ó Aquele desgramado ali, ó Aquele ali é de mim, ó Desgramado, velho Eu tô falando, velho Tô falando, velho Tô falando Sai Desgramado Sai Desgramado Nossa, ele deu pra eu, velho Como assim, velho Matar esses desgramado aqui Matei 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 Ah, velho Ah, mano Não faz isso, velho Não faz isso, mano Eu vou ler suas placas, velho Eu vou ler suas placas Mas não vem pra Edprint Porque aí perde as graças dos PVP, mano Clã, manda um salve Um salve, Luguin, mano É nóis, velho O cara tá pra onde? O cara tá naquela ilhazinha ali No meio ali Eu vou tacar o endp pro meio Beleza Mas eu vou deixar Vou falar assim, ok Se ele matar vai ser sacanagem, velho Mas eu tô indo pra lá, velho E aí, carinha Beleza, mano? É nóis, velho Tira a printão aí, vai Tira a print Tira a print assim, ó Não Quase que eu morro Vai Vai Morre Morre Nossa, ativou ali Ativou o que eu vi Ativou o que eu vi Ih, tá ali Tá lagado, velho Matei É nóis E bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like E o favorito Pra tá dizendo a divulgação E é isso Muito obrigado, pessoal E até o próximo vídeo